Oi pessoal, eu vou ensinar aqui pra vocês como você pode estar ocultando aplicativos aqui no seu aparelho pessoal Caso você queira aqui pessoal, que não apareça o ícone dos seus aplicativos aqui na sua gaveta mesmo Mas não queira desinstalar ele, queira apenas ocultar aqui, que é o intuito do vídeo Eu vou ensinar aqui pra vocês nesse vídeo pessoal E bom, eu vou estar ensinando como fazer isso em um S23 FE da Samsung pessoal E bom, pra mim estar aqui ocultando, eu vou ter que vir aqui nas minhas configurações pessoal Aqui em configurações, eu vou estar procurando aqui um pouco abaixo por tela inicial pessoal Essa opção aqui, vou dar um toque nela Dando um toque nela aqui, vai ter algumas opções aqui pra gente Mas a gente vai arrastar um pouquinho pra baixo E vir ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos pessoal Você vai dar um toque e aqui você vai selecionar qual aplicativo você deseja ocultar Pessoal, no meu caso, vou utilizar aqui contatos Como vocês podem ver aqui, já está aqui o meu aplicativo de contatos Posso entrar nele normalmente E caso eu venha aqui, ocultar aplicativos Escolha contatos Dê um ok aqui Caso eu retorne, já não está mais aqui o meu aplicativo de contatos pessoal E pra ele retornar, é só vir aqui novamente E retirar ele aqui ó pessoal Dê um ok novamente Aqui ó, e já vai retornar pra sua gaveta pessoal E bom, o vídeo é basicamente esse Espero que vocês tenham entendido Não tenha ficado nenhum tipo de dúvidas E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo